Se você quer encontrar literatura, talentos, música, muitos livros à sua disposição, aqui em Curras Novos é só vir ao centro, no Casarão da Poesia. É uma espécie de biblioteca comunitária. E esse projeto muito interessante, muito importante para a comunidade, tem como seu fundador o Esclei, seu sobrenome? Gama. O Esclei Gama, Curras Novense, com esse nome chique, e fundador desse projeto muito especial. Seja bem-vindo ao Resenhas. Obrigado, Kelly. Muito feliz de estar aqui participando mais uma vez do Resenhas, junto com o Grupo Casarão de Poesia. Eu sou fundador, junto com outros amigos, que eu queria citar aqui, que é a poeta Yara Carvalho, a também poeta Luma Carvalho e o nosso amigo Edson Souza. Um grupo com uma missão muito importante. Vamos explicar essa missão, porque ela já existe há quanto tempo? 16 anos. É uma longa estrada. E como é que surgiu essa ideia, o porquê, o que acendeu essa luz de trazer isso para o povo de Curras Novos? Aqui em Curras Novos tem um curso de letras da UFRN. É um curso muito bem conceituado. E lá no início dos anos 2000, eu fazia parte desse curso de letras junto com alguns amigos. E aí a gente realizava alguns saraus durante os intervalos das aulas. E após sair da faculdade, a gente decidiu montar um grupo, uma associação, para ajudar na inclusão cultural da nossa comunidade. Como dizia o escritor Monteiro Lobato, atualizando a expressão dele, um país se faz com pessoas e livros. E aí a gente que bebeu nessa fonte inesgotável e maravilhosa, que é a leitura propicia, através da imaginação, através do autoconhecimento, a gente viu que era uma missão ajudar a espalhar isso na nossa comunidade, ajudar a comunidade a ter acesso. A gente começou a receber doações, a formar uma pequena biblioteca comunitária, que é diferente das bibliotecas escolares, por exemplo, porque nós damos o acesso integral. Qualquer pessoa que vai passando aí na frente, basta dar o nome e o endereço, a gente confia, e a pessoa leva o livro para casa, emprestado. E aí, através dessas ações, a gente vai espalhando a cultura. Quanto mais a gente espalha a cultura, mais nós também somos beneficiados. Olha só, gente, que cantinho especial! Porque se você parar para pensar, você... Ah, uma biblioteca! Você vai lá, ver se gosta de algum livro e pronto. Vai muito além disso, viu, meu povo? Aqui você fomenta a cultura, você tem uma interação social, aprende, porque ele nem entrou em tantos detalhes, mas também dá para aprender aqui um instrumento musical, se identificar com o instrumento, com a música. E aí entra o caso das aulas de violão, de sanfona, não é isso? Isso. A gente, após iniciar esse trabalho com literatura, começou a participar de alguns projetos culturais e aprovamos a partir de alguns editais e adquirimos alguns violões e algumas sanfonas. Depois recebemos até a doação também de um piano, um piano de armário, e aí a ONG já propiciou cursos de flauta, através da iniciação musical, piano também, a sanfona e o violão. E tem sido muito gratificante, sim, porque centenas de jovens da comunidade já passaram pelo curso, inclusive alguns deles já, inclusive, se profissionalizaram através desses instrumentos. Quem deu os primeiros prazos para eu começar foi meu pai, que é José Jailson Vieira. É ele que me incentivou, de início ele procurou o curso, tanto para mim quanto para ele, porque ele tinha um sonho de ser sanfoneiro também. Só que com o passar do tempo ele viu que o instrumento não é um negocinho assim tão fácil. Aí ele desistiu, só que ele continuou me incentivando. Aí hoje eu já estou tocando. O que eu sinto quando eu toco acordeão, eu me sinto realizado, né? Porque eu consegui, digamos assim, vencer o instrumento, que é juntar todas as partes e também a alegria do meu pai, que ele sonhava em eu me tornar o que eu sou hoje. Já sou um sanfoneiro, né? Podemos dizer. Minha sensação como pai, eu fico muito feliz e gratificante, porque até meu pai tocava sanfone e faleceu, e quando ele faleceu eu fiquei pensando, quem eu vou colocar para animar as festas? Aí eu descobri que tem esse curso no casarão. Aí me inscrevi, né? Trouxe o Lucas, eu vim chute com ele para tentar colocar ele no lugar do meu pai, para animar as festas, tal, universais. E foi tocando proporções maiores. Ele foi desenrolando, desenrolando e tomou gosto. Aí quando acabou o curso, eu vi que ele estava com uma desenvoltura bem melhor, aí tive que sair para outras cidades. Fui para Acari, procurando o professor Gilvan, e de Acari eu tive que partir para Natal. Procurei Zé Hilton do Acordeon, que é o mestre Zé Hilton, né? Que faz as canções, composições de Wesley Safadão e vários outros cantores famosos. E eu sou... Quem falou que existem... ...ensinado inicialmente aqui no casarão, e depois eles, Gilvan do Acordeon e Zé Hilton. O curso que eu fiz no casarão de poesia, no ano de 2019, para mim foi um curso incrível, que já abriu as portas, para me dar aquele arranque inicial, para iniciar os estudos em uma sanfona. Sabia de nada, sabia de nada, né? Nunca tinha pegado um instrumento, mas assim, desde pequeno eu tinha aquela vontade de conhecer o instrumento, algum instrumento. E assim, com o tempo eu fui conhecendo a sanfona, né? E quando eu entrei no curso, que eu conheci, que eu coloquei uma sanfona no peito, e aí eu fui sabendo a realidade, como era de fato, como que era uma sanfona, né? Eu não sabia nem como abrir o fólo. Além de sanfoneiro cantor, também sou compositor, né? E assim, às vezes, faço algumas poesias também, né? Tem vida melhor que essa, mas não presta não, é correr em vaquejado e farra no meu caminhão, o cavalo já tá passado, o batisteiro estourou, derrubei o boi na faixa, obrigado meu senhor. Bom, já falei aqui, repito, um cantinho muito especial, em que fomenta cultura, interação, literatura, e aí você vai se empolgando, porque olha só, eu cheguei aqui, teoricamente, pra trabalhar, né minha gente? Pra conhecer, entrevistar aqui, falar pra vocês, só que eu fui olhando os livros, eu já tô agarrada aqui com quatro. Por que você vai achando cada obra, cada raridade? Por exemplo, eu tô aqui em mãos, gente, com o livro Horto, de Alta de Souza, quem é potiguar, quem conhece a nossa história, sabe da importância dessa obra, faz parte da formação de muitos estudantes, e você também que não é estudante, mas que nunca conheceu, tem que ler, né, o Horto. Vou falar também de artistas da terra, de escritores da terra, esse é o Leidson Macedo, que é um poeta cordelista aqui de Currais Novos, né? Ou seja, a gente tem pra todos os gostos. Finalizando, tem um aqui, que eu não sei quem é não, esse aqui, viu? Esse aqui, não sei, tem um nome diferente, tá aqui em cima, o Wesley Gama. Também escritor, não é isso? Esse é o seu primeiro ou o segundo livro? É o segundo livro, o primeiro foi o de poesia, que é esse aqui, o Com a Força das Folhas, que estiverem vivas, e venceu o concurso Luiz Carlos Guimarães, da Fundação José Augusto, né? Que legal! Depois dele é que eu lancei esse de prosa, em contos. Perfeito! Eu fiz uma pergunta aqui, se ele teria algum livro que guarda um carinho, né, que é especial, e aí ele falou, esse aqui do Horto, de Alta de Souza, mas tem, assim, algum outro, fora os seus, né, porque esse não conta no momento, que você também carrega, assim, um apreço importante? Bem, interessante que aqui no nosso acervo a gente tem coleções da literatura brasileira tradicional, por exemplo, como é o caso de Machado de Assis. Machado de Assis foi muito importante também para a minha formação, e talvez até para a minha formação como leitor, como escritor, né, porque ele é a base da língua portuguesa, está em Machado de Assis, a base da língua portuguesa contemporânea. Wesley, eu queria que você expressasse o sentimento que está dentro do seu coração em relação a fazer esse trabalho, a propagar a importância da leitura e também da música, né? Você tem dois alunos que nós conhecemos aqui que hoje carregam isso como parte da vida. Então, eu gostaria de saber como é que você vê isso para você e para ele. O escritor russo, o Leon Tolstói, tem uma frase muito famosa que ele diz assim, canta tua aldeia e serás universal. E aí, dentro desse prisma, nós notamos o quão rico é a nossa região, por isso que nós valorizamos a literatura portuguá aqui e também nos cursos de músicas, também valorizamos a música nordestina, por exemplo, né? Então, é muito nessa ideia de valorizar as riquezas aqui do Ceridó, a riqueza da nossa fauna, da nossa flora, inclusive a nossa caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, né? Então, todos esses elementos permeiam o casarão de poesia e são, vamos dizer assim, o mote, né? A matéria-prima através da qual nós nos lapidamos enquanto seres humanos. Eu acho que a arte nos ajuda a nos humanizar mais e perceber a vida com um olhar diferente, um olhar mais poético, mais lírico, e assim a vida se torna um pouco mais leve de ser vivida. A gente se vai falando, a gente vai só prestando atenção como uma aula, eu estou aqui só admirando, muito legal. Para fechar com chave de ouro, gostaria de lhe pedir um favor, não sei nem se é possível, já que você tem um livro que está em suas mãos, declamar uma poesia de sua preferência para todo o Rio Grande do Norte, pode ser? Lembro da voz do meu pai e do meu avô, mais do que outras coisas. Eles conversando, animados, muito cedo, ao pé do fogão à lenha. Lembro que acordar assim na casa antiga do sítio era como uma pequena dádiva. As frestas das telhas de barro, transluzidas pela luz e girassol, deixavam o quarto todo atravessado por espadas de samurais intergalácticos. E eu tomava café com língua e bolacha seca gostosa e assistia o sítio do Picapau Amarelo, em sua primeira versão, em preto e branco, na televisão grande, encerrada numa grande caixa de madeira rajada. Viver bem é não ter que se perguntar pela vida, nem ver o tempo passar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti